O que todos os dados mostram, todos os dados mostram, assim, pessoas que compram arma legalmente, raramente elas fazem mau uso dessa arma. Por uma coisa muito simples, ele sabe que a arma está registrada no nome dele, ele sabe que é fácil chegar nele, e segundo, ele não tem esse ímpeto criminal. Essa ideia de que o que mata no Brasil é briga de bar, é briga de trânsito, isso é falso, isso é um dado mentiroso, é interpessoal, o criminoso conhece a sua vítima, é claro que conhece a vítima. Porra, é o traficante que conhece o usuário, o comprador, é o traficante que conhece o outro. É briga de quadrilha, é briga de envolvimento de criminosos, tem um envolvimento criminal por trás, é completamente diferente. Entendi. Então, assim, no Texas não tem mais uns caras malucão um matando o outro, por exemplo. Muito raro, muito raro, basta ver. Se você pegar, isso está até num artigo do meu segundo livro, se você pegar os 25 países mais armados do mundo, nenhum desses países está entre os mais violentos. Se mais armas significassem sempre mais crimes, seria proporcional. O país mais armado, mais violência, mais morte, mais assassinato, mais não sei o que. Isso não acontece. Pô, nosso vizinho aqui, o Uruguai, Uruguai é o sexto país mais armado da América Latina, o sexto país mais armado do mundo. Caralho, é uma arma para cada seis uruguaios, é extremamente armado, e tem a segunda menor taxa de homicídios da América Latina. Só perde para o Chile. Então, não tem essa relação. O próprio Paraguai, pô, alguém duvida que é fácil comprar arma no Paraguai? Não, né? Não. Não, né? Lá, fácil comprar qualquer coisa. Exatamente. Ou acho que não, né? E você vai ver, eles têm a terceira menor taxa de homicídios. Eles só deram azar porque eles fazem fronteira com o Brasil. Porque se você tirar a faixa fronteiriça do Brasil com o Paraguai, o índice criminal deles cai para o segundo melhor da América do Sul. Que o Brasil estraga a segurança pública do Paraguai. O que é impressionante. É, a gente é muito bom, né, cara? É, a gente é muito grande também, né? Sim, 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 sim. E eu acho que uma grande nação vai ter mais problemas nesse sentido, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque lá nos Estados Unidos também, eles não têm esse problema, né? É, tipo... Não, Canadá, porra. É. Canadá é o décimo país mais armado do mundo. Ah, é? É. Eu não sabia que os canadenses gostiam de arma também. Muito, 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 muito. Caça e tiro esportivo lá é muito forte. E aqui é proibido caçar. É, aqui é proibido. É proibido e todo mundo faz. É sempre aquela história, né? Claro. E aí faz na hora errada, mata o bicho errado, não tem época de caça. É, o Brasil, o legislador brasileiro, ele tem um problema muito sério, que ele acha que uma lei escrita muda uma sociedade. Isso é falso. É a sociedade que tem que mudar a lei. Sempre foi assim na história do mundo, né? Não adianta a partir da manhã eu dizer assim, ó, a partir da manhã o azul tá proibido. Pô, como assim o azul tá proibido? A partir da manhã ninguém gosta de azul. Fala, não, mas eu gosto de azul. Não, mas tá proibido você gostar de azul. Tá, mas tudo bem, eu vou dizer que eu não gosto, mas eu continuo gostando. Ou seja, os caras pedem pra mentir pra eles. A verdade é essa. Sim, total. E o legislador brasileiro acredita realmente que ele pode revolucionar a sociedade através Vou passar uma lei aqui que eu vou mudar o jeito que a sociedade se comporta. Não existe isso. Não existe isso. Não existe. Quer dizer, eu acho que até existe no sentido que você pode mudar o comportamento da sociedade através de leis. Como assim? Por exemplo, o próprio lei dos armamentos, você mudou um pouco do comportamento da sociedade. A verdade é a força. Tipo, as pessoas querem, mas elas não podem. Isso, elas são impedidas. É. Elas são impedidas. Mas no pensamento, ela fala, pô, se eu pudesse... Quanta gente eu conheço? Não é que fala, pô, se eu pudesse, eu teria uma arma.